Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Mais uma semana, mais um vídeo, mais uma transformação. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês outra ideia que eu fiz reaproveitando um armário de cozinha de aço. Dessa vez eu encontrei ele em uma área de descarte, ele tava abandonado lá. E como vocês gostaram muito da outra ideia que eu fiz usando um armário desse mesmo modelo, eu resolvi fazer mais uma usando esse. E, acreditem, ficou completamente diferente do outro, mas ficou muito legal, ficou assim, lindo. Tenho certeza que vocês vão gostar e eu dei uma utilidade pra ele totalmente diferente. Você já começa deixando seu like agora no início do vídeo, porque vocês sabem que aqui tem muita ideia legal. Se for novo, já se inscreve e ativa o sininho do lado pra ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E me segue também lá no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela, que tem sempre novidades e vídeos que eu posto lá e não posto aqui no canal. Beleza? Então, bora lá pra conferir essa ideia. Então, esse é o armário de cozinha que eu encontrei aí nessa área de descarte. Ele tava muito encardido. Essa porta aí tava faltando a parte da frente dela, por isso que parece que ela tá ao contrário, tava totalmente torta. E ali no canto tinha um furo, parecia até um furo de bala. Não sei, não sei o que aconteceu, mas a parte de cima também tava toda torta. Dá pra ver que esse armário já tava jogado há um tempinho. Do lado de fora ali também tinha outro furo e as portas estavam riscadas. Aí a pintura tava toda riscada. Então, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi lavar esse armário. E depois que eu lavei, ele parecia até novo, porque ele ficou branquinho, não tinha nenhuma área de ferrugem. Sério. Depois de lavar e higienizar ele, eu retirei as portas, que foi só desparafusar aí essas dobradiças. E eu até pensei em reaproveitar as portas pra colocar na parte de dentro, mas vi que não ia dar muito certo, porque elas eram maiores. Então, eu separei e descartei elas. Como esses armários de aço tem a parte de cima e a parte de baixo invertida, ou seja, tem um vão ali na parte de cima, eu decidi remover e inverter. Vocês já vão entender aí. Então, eu fui retirando os parafusos, só que tá meio difícil ali, porque tinha uma porca prendendo do lado de dentro. Então, eu desentortei o ferrinho da parte de cima, segurei com o alicate a porca por dentro e fui desparafusando a parte de fora. Até soltar todo esse tampo, toda essa parte de cima aí, foi só bater pra desencaixar. E, na verdade, esse armário é todo encaixado. É uma parte encaixada e parafusada na outra. Então, eu soltei ali as laterais, fui batendo e retirando. Então, esse armário é montado pra parte reta do tampo ficar pra baixo e esse vão aí ficar pra cima. Não é igual uma madeira que as duas partes são certinhas, retinhas. Então, eu deitei o armário só pra desparafusar essa pecinha aí da divisória, que eu também não vou usar. Coloquei o móvel de volta em pé e, como esse tampo estava bem torto, eu decidi desamassar ele. Então, eu peguei uma madeirinha bem reta que eu tinha aqui, encaixei ali nesse vão da parte de dentro e fui batendo com o martelo. Porque, dessa forma, ele ia desentortando aos pouquinhos, desamassando. Então, eu fui colocando a madeirinha nas partes que precisavam, aonde não precisava, eu fui batendo só com o martelo mesmo. Só tem que tomar cuidado pra, nessa hora, você não amassar mais ainda o armário, porque, afinal, é de aço. Então, como vocês estão vendo, realmente é possível reformar ou transformar um móvel, mesmo que seja feito de aço ou que esteja amassado. Acho que a terceira ideia que eu faço é que, a primeira vez, eu reaproveitei uma estante de supermercado. A segunda foi um armário de cozinha parecido com esse. E, depois, foi esse que era um pouquinho mais estreito, com as portas um pouco mais quadradas. Então, é só ter paciência e também tempo, porque, por exemplo, esse daí parece que eu gravei em um dia, mas eu levei dois dias. Então, se você tiver ajuda, é melhor ainda. Eu tentei desamassar o máximo que eu podia pra ficar bem retinho. E, pra encaixar essa peça novamente, ao contrário, ali na parte de cima, eu precisava entortar essa bordinha aí que ficava na parte de cima, né? Igual tem na parte da frente, tem uma bordinha dando a volta no móvel inteirinho. Então, eu fui entortando com o alicate pra dentro e, depois, fui apertando pra ficar bem fininho ali, na hora de encaixar. Mas, calma aí que eu vou mostrar de partinho pra vocês entenderem melhor. No outro armário que eu transformei, ao invés de entortar pra dentro, eu levantei essa bordinha pra cima pra poder parafusar um tampo de madeira. Mas, dessa vez, eu fiz bem diferente pra criar essa ideia. Aí, eu repeti esse mesmo processo do outro lado e, de partinho, dá pra vocês entenderem melhor. Dá pra ver aí que tem uma bordinha fininha e é só entortar com o alicate pra dentro, que é bem fácil. E, depois, ir apertando por cima pra ficar bem rente, sabe? Bem fininho. Pra ficar mais fácil na hora de encaixar e parafusar esse tampo de volta. Pra ficar mais retinho, eu deitei essa parte e fui batendo com o alicate na mesa pra desamassar as partes que eu entortei, que eu apertei com o alicate. Depois, eu lixei nessas duas bordinhas que eu entortei com uma lixa própria pra metal. Porque, na hora de apertar com o alicate, a tinta vai aparecendo e descascando, sabe? Então, é bom passar uma lixa pra fazer um acabamento. Então, antes, essa parte oca do tampo era virada pra cima. Eu virei ao contrário pra ela ficar pra baixo e a parte de cima ficar retinha. Então, foi só encaixar por dentro das bordas ali do metal que ficou certinho. E aí, pra parafusar esse tampo de volta no mesmo lugar, eu reaproveitei os dois furos que tinham na parte da frente e os que tinham na parte de trás. Mas, como eles não ficavam exatamente ali no mesmo lugar, uma peça de metal sobre a outra, eu só encaixei a broca ali, girei um pouquinho pra alargar um pouco esse furo e encaixar os parafusos com porcas. Eu usei parafusos pequenos e só fui apertando com a porca na parte de dentro pra ficar bem firme. Depois, coloquei dois parafusos também nas laterais pra ficar bem firme e essa parte não levantar nem entortar. Então, eu fiz um furo ali onde pegava a bordinha da parte de dentro do tampo também e coloquei parafusos também com porcas. Aí, como eu tô usando um armário que não é de madeira, é importante você usar uma broca na parafusadeira própria pra metal. Porque se você usar uma pra madeira ou pra parede, você pode quebrar ela e se machucar. Já aconteceu uma vez comigo que eu quebrei a broca, que era uma broca errada, mas eu não me machuquei, deu tudo certo. E ali na parte de trás, eu coloquei dois parafusos pro fundo ficar bem preso também. Virei o armário ao contrário e repeti esse mesmo processo ali na parte de baixo. Como eu disse pra vocês, as duas partes oucas ficam viradas pra fora. Não sei porquê, porque assim ficaria melhor se já fosse ao contrário, né? Pra não ficar esse acabamento feio aí à mostra. Então, eu desparafusei essa peça assim como o tampo e fui desentortando as partes que precisavam, que estavam um pouquinho tortas. E ali na ponta, tinha uma parte que estava muito amassada. Eu não sei o que aconteceu. Como eu disse pra vocês, parecia até um furo de bala. Porque era um buraco grandão que amassou demais. Eu fui batendo com o martelo ali pra poder voltar tudo ao normal. Ele não vai ficar lisinho, perfeito, mas melhora muito. Pra desamassar o outro lado, eu coloquei uma madeirinha ali na parte de baixo, que desse mais ou menos a mesma altura. E fui batendo com o martelo pra desamassar e ficar reto esse lado também. Pra consertar aquele outro furo que tinha na lateral do móvel, eu deitei ele ali. E aí de perto, vocês já conseguem ver, olha. Parecia que tinha passado uma lança, não sei se jogaram o armário, ele bateu em uma peça de metal pontuda. E aí foi só ir batendo com o martelo até ficar bem retinho. Eu pensei até em colocar massa epóxi nessas partes dos furos que eu desentortei, mas nem precisou, porque depois ficou bem discreto. E aí eu fui só amassando ali as bordinhas pra encaixar essa parte de baixo do mesmo jeito. Depois de parafusar o fundo, o armário ficou assim, ficou bem melhor, né? Então, eu peguei uma tábua de madeira de pinos que eu tinha aqui, que eu comprei uma grande e sobrou essa parte. Eu fui marcando as medidas ali que eu precisava pra fazer duas prateleiras e depois cortei com a serra tico-tico. Eu tô usando a madeira de pinos, que era o que eu tinha aqui, mas você pode reaproveitar, às vezes, uma porta de guarda-roupa. Pode ser de MDF, de MDP, a madeira que você tiver em casa, desde que o tamanho dê certinho pra fazer essa parte aí. Depois de cortar tudo, eu lixei usando a lixadeira e você pode usar também uma lixinha na mão pra lixar. Pra ficar mais fácil, é igual eu falei no último vídeo, é só usar uma lixa bem grossa, porque assim você consegue limpar a madeira mais facilmente. Eu sempre peço a mais grossa que tem quando eu vou comprar essas lixas. Pra fazer os pés desse móvel, eu reaproveitei essas ripas de madeira que eu já tinha aqui. Cada uma tinha um tamanho diferente, então eu fui marcando o tamanho total ali, né? E a largura, elas pareciam que estavam todas da mesma largura, mas não, eu precisava que ficavam um pouquinho mais estreitas. Então eu marquei tudo e cortei com a serra tico-tico também. Então eu cortei 6 ripas com 4,5 cm de largura, sendo dessas 6, 4 com 40 cm pra fazer os pezinhos. As outras duas vai depender da largura do seu móvel. O meu tinha mais ou menos 41 cm, então eu cortei essas outras duas com 41. Ou seja, foram 4 com 4,5 cm por 40 cm e as outras duas com 4,5 cm pela largura do móvel. Aí eu decidi fazer os pezinhos usando essas ripas de madeira de pinos, porque eu tinha um monte aqui, eu queria reaproveitar pra dar um uso, uma finalidade pra elas. Mas se você não quiser e quiser ter menos trabalho, você pode reaproveitar ripas também de um estrado, aquelas ripas um pouquinho mais finas, sabe? De estrado, de cama. Ou então você pode comprar os pezinhos de pés palitos, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu sempre compro o conjunto com 4 pezinhos e é bem baratinho também. Depois de cortar os pezinhos, eu lixei eles pra dar um talento, ficar com acabamento legal, porque aqui vocês sabem que eu prezo por um acabamento bonito pra ficar tudo perfeitinho. E tudo isso dá trabalho, obviamente, eu levo dias pra fazer cada peça, mas no final vale muito a pena e eu amo fazer essas transformações e ver o antes e depois completamente diferente. Ainda mais sabendo que fui eu mesma que fiz. Pra proteger essa madeira e ela ficar um pouquinho mais bonita, porque ela tava bem clarinha, bem branquinha, eu passei um verniz, esse aí que eu tô usando é um verniz marítimo, em color, mas não precisa necessariamente ser marítimo, porque geralmente é pra coisas que vão ficar em contato com a água, mas como era o que eu tinha, que eu decidi usar. Pode ser tanto fosco quanto brilhante, em color ou com alguma cor que você goste, mas eu gosto desse em color porque mesmo ele não tendo nenhum tom, nenhuma cor, aliás, ele realça a cor da madeira, ela fica um pouquinho mais dourada, sabe? Pra fixar as prateleiras, eu marquei ali na parte de cima desse armário a altura que eu queria que ficasse, vão ser duas, então eu medi ali, fiz uma linha na altura que elas iriam ficar e marquei com a régua também a distância dos parafusos, então vão ficar dois parafusos em cada lado pra cada prateleira. E aí foi só fazer os furos nos pontos marcados e eu usei uma broca um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais larga que o parafuso, que eu ia usar só pra encaixar ele e ficar mais fácil. Virei o móvel do outro lado e fiz as mesmas marcações e os furos pra parafusar nessa parte também. E essas são as duas prateleiras que eu cortei e lixei pra colocar dentro desse móvel, então as medidas delas já estão certinhas ali pra encaixar na parte de dentro dele. Aí eu posicionei certinho cada uma das medidas que eu tinha feito ali, bem em cima dos furos e usando uma broca própria pra madeira, eu fui fazendo esse mesmo furo ali por cima do outro, pra na hora que eu for parafusar, colocar o parafuso, não trincar a madeira. Essa parte é importante. Então eu posicionei em cima do furo, fiz um furo dentro da madeira e foi só parafusar por fora. Pra pintar esse móvel sem precisar lixar, eu usei a Chalk Paint, essa daí que eu tô usando é da Acrylex, tem outras marcas também, mas é um tipo de tinta que eu sempre uso aqui, sempre falo pra vocês que não precisa lixar nenhum móvel antes, não precisa passar nenhum primer ou outro produto, você pode pintar diretamente com ele usando um rolinho ou até mesmo um pincel. No outro armário de ferro que eu transformei de cozinha, eu usei a batida de pedra e tinta de parede, mas esse daí, como não precisou, foi só pintar diretamente com a Chalk Paint. Ah, e essa aí que eu tô usando, geralmente vocês encontram em papelarias ou na internet. Na minha cidade, que é uma cidade bem pequenininha, eu encontro algumas cores na papelaria, mas você pode comprar também pela internet que aí você encontra várias cores, mesmo que tem uma cor mais bonita que a outra. Inclusive, essa aí que eu tô usando é uma cor chamada Tempestade. Então eu pintei todo o móvel na parte de fora e na parte de dentro, incluindo as prateleiras de madeira. E precisou de só duas demãos de tinta, porque a cobertura dela é muito boa. Pra proteger esse móvel, essa tinta durar mais também e realçar essa cor, que é linda, eu usei um verniz em spray mesmo, em color, e aí pode ser tanto o brilhante quanto o fosco. Aí eu pintei tanto por fora quanto por dentro. Aí o bom de passar um verniz é que você consegue limpar o móvel com mais facilidade, com paninho, às vezes até com paninho úmido, sem sujar, sem manchar. Pra fixar os pés, eu fiz quatro furos em cada lado do móvel ali, ou seja, dois furos pra cada ripa de madeira. Então eu marquei, fiz o pré-furo antes e depois foi só parafusar pela parte de dentro, com parafusos pequenos, pra a pontinha do parafuso não sair na parte do outro lado da madeira, sabe? E também pra esse parafuso ficar escondido. Então eu virei o móvel e fiz o mesmo do outro lado. E essas ripas que eu tô usando, são as quatro ripas com 40 cm, aí eu fiz uma marcação bem no meio delas, na metade. Então vão ficar 20 cm pra cima do móvel e 20 cm pra baixo, ou seja, os pezinhos vão ter 20 cm embaixo do móvel. E foi só fixar. Aí fiz um furo ali na parte de baixo do móvel, em cada ripinha, pra poder fixar as outras duas que vão fazer o acabamento na parte da frente e na parte de trás, e deixar esse móvel aí, esses pezinhos mais firmes também. E aí foi só parafusar pelas laterais, com um parafuso grande. E a minha estante de livros ficou assim. Antes era esse armário de cozinha que eu encontrei em uma área de skate, tava todo torto, velho, e se transformou nessa estante de livros linda que eu tô apaixonada. Fala sério se essa transformação não ficou incrível, gente! Eu fico mais apaixonada ainda, porque eu amo ler! Então eu adoro estantes de livros, eu já fiz outra aqui, reaproveitando uma sapateira velha, que eu já postei no ano passado, eu amo ela também, tenho até hoje. E como eu tô sempre comprando livros, esse tipo de móvel é perfeito! Eu usei como estante de livros, mas você pode usar como uma estante decorativa, colocando outros itens, e até mesmo em outros cômodos da casa, como escritório, cozinha, depende da cor que você vai pintar. Então eu quero saber aí que cor você pintaria esse móvel, e onde você usaria ele aí na sua casa. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa ideia, e qual das duas transformações com armário de cozinha vocês preferem? Essa ou a outra que eu tinha postado? Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar agora no final, no finalzinho, é só clicar e abrir, porque as duas ideias ficaram muito legais, mas eu quero saber qual foi a sua favorita. E me conta se vocês querem mais transformações com esse tipo de armário, porque não é esse tempo que eu encontro, né? Mas eu dei sorte de encontrar logo depois de ter transformado aquele. E pra quem duvida que eu encontro todas essas coisas na rua, é verdade, gente. É difícil encontrar alguma coisa boa, em bom estado aqui, mas eu encontro por quê? Porque eu procuro. Tipo, você aí pode não encontrar, porque você não está focado, não está procurando nisso, mas eu vou até as caçambas, tipo, que as pessoas realmente vão pra descartar, porque aqui na minha cidade tem um lugar, que tem várias caçambas, que as pessoas já ficam lá próprias, que as pessoas irem descartar, sabe? E também não sei mais ou menos os lugares que o pessoal costuma deixar algumas coisas de vez em quando, por isso que eu encontro. Por isso que eu encontro esses móveis, essas coisas, mas como eu disse, a maioria das vezes está super estragado, está bem cagado, é aqueles móveis que ninguém quer mais. E é isso, então, estou sempre de olho aí nas caçambas, nas ruas, e às vezes eu saio só realmente pra procurar esses garimpos, assim, porque eu preciso deles pra gravar os vídeos pra vocês, né? Então, se você aí não está encontrando nada, nem um móvel, nem um garimpo, nem nada, é porque você não está procurando direito. Às vezes eu demoro pra encontrar, e às vezes são coisas que eu já encontrei há meses, que eu deixo pra mostrar só depois, aí parece que eu encontrei, tipo, parece que todo dia eu encontro alguma coisa, mas não é, porque às vezes já está parado aqui em casa, um tempo alto. E é isso, se vocês quiserem transformações com outros móveis, outros objetos, me contem aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês, e fui, tchau, até a próxima!